Se você caiu nesse vídeo, provavelmente você já ouviu falar sobre copy, certo? E você tem a dúvida do que faz ou que é um copywriter? Bom, antes de mais nada, eu queria pedir pra você se inscrever aqui nesse canal, curtir esse vídeo, compartilhar, porque aqui a gente posta vídeo todos os dias falando sobre assunto de marketing, copy, pra você ganhar mais dinheiro, pra você montar o seu negócio, pra você prestar serviço. Então, se inscreve aqui já, que você vai ter muito conteúdo rico aqui, agregando valor na sua vida. Então, vamos nessa. Bom, antes de mais nada, vamos deixar claro a nomenclatura, né? Os termos, digamos assim. Copywriter é o profissional que trabalha com copies, escrevendo copies, tá? Copywriting, que é com ing no final, é a arte de se fazer a copy, né? É você escrever a copy. E copy é copy, copy é a carta de vendas. Então, o profissional copywriter é o profissional que escreve cartas de vendas. Bom, mas só essa explicação não basta, é preciso aprofundar um pouquinho mais pra você entender o que de fato faz um copywriter. Bom, eu sei que tá em alta, todo mundo tá falando sobre copy, copywriter, se a profissão é legal ou não pra trabalhar, mas o que pouca gente sabe é que essa profissão surgiu, não é de agora. Por mais que ela está em alta agora, ela surgiu há muito tempo atrás, quando o marketing ainda era feito em cartas. Já falei isso em alguns vídeos aqui do canal, mas só reforçando, ela surgiu ali nos Estados Unidos, quando o marketing, a publicidade, ainda era feito por envio de cartas. Então, a empresa queria vender um produto, ela pegava um mailing, né, que é uma lista de endereços, ela escrevia várias cartas e mandava essas cartas pra, assim, milhões de pessoas, milhões de casas. E aí o copywriter, ele tinha que escrever uma carta que fosse persuasiva pra que a pessoa abrisse a carta, lesse e comprasse no final. E o interessante é que pra comprar, não era tão simples como é hoje, você clica no botão, coloca o cartão de crédito. Pra comprar, na época, você tinha que preencher um formulário, voltar no Correios e colocar esse formulário no Correios, ou você tinha que ligar pra algum lugar. era muito mais complicado do que é hoje. Por isso, o copywriter tinha que ser bom naquela época, viu? Por isso que quando você for estudar copy, caso você queira aprender mais sobre copy, é muito interessante você estudar essas cartas clássicas. Por isso que a gente admira tanto essas cartas clássicas, ou as antigas, porque elas eram tão poderosas que elas faziam a pessoa tomar uma ação que é muito complicada. De você ir até um lugar pra poder deixar ali, fazer um pedido, ou ligar, né, era muito mais ativo a função de compra do que é hoje. Hoje a compra é meio que inautomático ali, às vezes alguns canais até com um clique só você compra, né? Mas o que faz de fato um copywriter, né? Qual é a função dele? Hoje em dia mudou, ele não escreve só cartas de vendas. Hoje o copywriter tem expandido ali o seu braço pra fazer posts, pra fazer anúncios, pra fazer scripts e roteiros de vídeos, pra fazer páginas de vendas, e-mails. Então você tem diversas funções, onde se você tem um copywriter, esse material fica mais poderoso. Pouca gente sabe, mas se você coloca essas estratégias de copy em um post do Facebook, ele costuma ir melhor, assim, ele vai mais pra frente, o algoritmo manda mais pessoas pra assistir, você tem um resultado melhor, acaba convertendo melhor, porque a copy, ela não é só pra vendas, né? Ela é pra a pessoa tomar alguma ação, é persuasão, né? Você basicamente vai escrever palavras persuasivas pra convencer alguém de fazer alguma coisa. Essa é a função principal de uma copy. E o copywriter é o profissional que faz isso. E uma coisa também que me perguntam, qual que é o objetivo, qual que é a meta do copywriter, né? Como profissional. É fazer com que várias pessoas façam a ação que ele deseja. Quando a gente tá falando de vendas, o copywriter é o responsável por aumentar as vendas de uma peça, por exemplo. Se uma peça não vai bem, não tá vendendo bem, se uma página de vendas não tá vendendo bem, provavelmente é um erro de copy. Geralmente é um erro de copy. Porque se você coloca a pessoa certa na sua página, e ela lê a copy, e ela se interessa, a copy tá bem feita, geralmente você consegue converter, né? E outras pessoas perguntam também se copy é uma boa profissão, né? É uma profissão que vale a pena investir, que é duradoura, que vai durar por muitos anos. E a resposta mais clara e direta é que sim, é uma profissão muito, muito boa. É uma profissão que mudou minha vida, é uma profissão que muda a vida de várias pessoas. Você literalmente aprende a transformar palavras em dinheiro, você escreve e você consegue vender o seu produto, você escreve e consegue prestar isso como serviço. Então, é uma coisa que não vai acabar dificilmente, porque ela mexe muito com o lado humano, né? Você tem que saber escrever uma boa copy, tem as estruturas prontas, mas elas só te guiam, você precisa saber usar a criatividade, pensar em ideias pra você escrever bem. Então, é uma profissão, assim, que paga muito, tem muita busca, muita, mesmo se você procurar agora no Google, vagas copywriters, você vai ver um monte, tem um monte ali, vagas pra copy, várias startups procuram copywriters, é escasso no mercado, copywriter bom é escasso no mercado. Então, se você ainda não decidiu pra qual área você quer ir, a área de copy é uma excelente opção. Bom, e como que eu faço pra me tornar um copywriter? Basicamente, o que você precisa é começar a estudar, você precisa conhecer as copies que existem no mercado, você precisa começar a escrever copies, né? Você precisa começar a copiar copies, e você precisa estudar, estudar, ler livros. Só que se você quer encurtar todo esse caminho, a gente tem uma formação Copywriter Pro, que te prepara em um mês pra você se tornar um copywriter, assim, pronto, já com certificado, pra você começar a ganhar ali de 500 a 2 mil reais por carta escrita. Já pensou você estudar uma formação que em 30 dias te prepara pra prestar um serviço, que vai te pagar de 200 a 2 mil reais por carta escrita? Então, você pode fazer ali uma carta por dia, por exemplo, faz as contas, quanto que dá. Dá muito dinheiro, então, assim, é uma profissão que paga super bem, a gente tem essa formação, e o link tá aqui na descrição. E onde eu consigo um trabalho como copywriter, né? Essa é uma pergunta frequente que eu recebo também, as pessoas têm medo de não conseguir trabalho, mas é totalmente o contrário, se você coloca no LinkedIn que você é copywriter, vai chover Hunter te caçando ali, te mandando proposta de emprego, acontece isso com a gente, a gente perde copywriters, as empresas perdem copywriters aí, porque eles estão sempre mudando, né? E você pode prestar serviço em plataformas como Workana, como sites de freelancers, né? Como 99Freela, e grupos também de Facebook, tem diversas áreas, e você pode aplicar isso pra você também, você pode ganhar dinheiro vendendo seus produtos, porque você tem um poder na mão mesmo, você consegue escrever cartas que convencem a compra, você faz com que as pessoas comprem de você, então, é bem legal mesmo. E a última pergunta que acho que todo mundo tem curiosidade, é quanto ganha um copywriter? Acho que essa é uma pergunta bem interessante, e na verdade a resposta é, não tem um teto, né? Não tem um piso nem um teto, você pode ganhar muito bem, e você pode não ganhar, se você não conseguir realizar nenhum serviço, então, você precisa fazer boas copies, escrever boas copies, pra você conseguir bons trabalhos, boas comissões, porque na maioria dos casos, a profissão de copywriter, ela é paga com um fixo, mais uma comissão, só que aquele fixo, é mais pra você viver ali, né, se sustentar, e depois você tem uma porcentagem, que você ganha das vendas, e é ali que você ganha dinheiro de verdade, porque você faz uma boa copy, ela vende bem, e você ganha uma comissão. Bom pessoal, agora que você sabe o que é, ser um copywriter, mais uma vez eu lembro vocês, que a gente tem a nossa formação, que tá aqui embaixo, link na descrição, se você curtiu esse vídeo, deixa o like aqui, se inscreve no canal, compartilha, e a gente se vê na próxima, valeu!